Eu amo Letícia Por que você quer ser pacífica? Ah, porque eu sempre quis trabalhar em televisão, assim, eu adoro, eu quero ser atriz Então eu quero começar a conhecer isso tudo Eu adoro ver essas lembranças Isso é... Letícia! Olha que fofa! Eu estou muito feliz que eu... 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 Eu nem sei o que... Eu... Eu fiz... Meu filho... Meu filho Pedro É ele Foi eu Eu desanimava e eu falava, poxa, não está dando certo, não estou fazendo as coisas certas Mas agora eu fiz as coisas certas A gente já pulou, brincou Ficamos juntos dia a dia A gente se multiplicou E se fizemos alegria Sempre você me disse assim, como é que era ler com o Paquita? Muito pastel, um cabelão lindo e uma boca vermelha Ela adorava essa boca, deu pra vocês repararem? Não era moda Não, eu lembro que você falava, passa rímel, passa rímel, você tem um olho lindo Nada, 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 você podia coçar assim, nada de maquiagem Mas a boca vermelha Mas de bailarinas, nós somos meninas Sempre em sintonia com a sua emoção Sejam sinceros Esse rosto não é lindo Esse corpo não é estupendo Ela não é talentosíssima Então, esse abraço faz com que vocês estão dando, ok? Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz